E agora, gente, um trailer de um filme brasileiro. O Maníaco do Parque. Quem lembra disso aqui, cara? Eu vou ser sincera para vocês. Eu não lembro de tanto, tá? Eu não sou de São Paulo. Eu acho que quem é de São Paulo vai lembrar mais, né? Porque aterrorizou São Paulo e tudo e tal. Mas a gente acompanhou, sim, né? O Maníaco do Parque e tudo. E o ator, gente, é igual. Senhor! Onde que eles acham as pessoas tão iguais, né? E ele trabalha muito bem, porque o olhar dele é... Você está vendo o Maníaco do Parque, cara. Muito igual. Aí está aqui o Willian Bonner. Está aqui no Jornal Nacional pegando imagens da época e tal. O homem pode ser o inimigo número um da polícia. Então, eles estão falando aqui dele e tal, né? E aqui o Maníaco do Parque. Gente, até o olhar do cara dá medo, cara. Como que vocês encontram as pessoas tão iguais? Olha isso aqui, gente. Quem é da época... Quem é velho que nem eu vai lembrar? Ó, esse cidadão aqui, ó. Cara, assim, além da aparência, o porte físico, né? O olhar, cara, ele tinha esse olhar de doido mesmo. Um olhar, assim, perigoso. O negócio é muito ruim, gente. Era, era, né? E tal. E aí o pessoal falou assim, ó. Como é que nunca acho esse cara? Como é que não descobre esse cara? Aí mostra que no serviço dele, as pessoas falavam, ó. Esse aqui é o exemplo de funcionário. Então, é um cara. Esses caras, assim, gente, existem caras que não têm amigo nenhum, né? Você lembra aquele tiroteio realengo, né? Aí mostrou que o cara não tinha amigo nenhum. Ficava preso. Ninguém ouvia falar dele. Ninguém nem ouvia a voz dele, porque aí ele ficava mais quieto na dele. Mas tem gente que já tem um emprego, né? E é uma pessoa normal na sociedade. Uma pessoa que nunca demonstrou nada. Tanto que quando descobrem, existem serial killers, assassinos, que quando descobrem, os vizinhos não acreditam. Falam, não, não pode ser ele. Não, esse cara, ele vai na igreja. Tipo assim, esse cara, entendeu? Então, assim, no caso aqui, ele era um exemplo de funcionário. Ele é um cara que tinha, pelo que a gente vê, tinha colegas, tinha amigos, né? E tal, eu não lembro, não. Não sei da história dele, não. Também vou descobrir. Esse filme vai estar no dia 18 de outubro na Amazon Prime, tá? Então vai ter vídeo aqui no canal. Um dia depois do meu aniversário, vai ser. Ó, aí a mulher fala assim, sabe por que as pessoas não descobrem ele? Porque antes de atacar, o coração dele não bate mais forte. Ele não fica nervoso. O coração não bate mais forte. Ele não anda mais rápido. Porque é o tal do psicopata, né, gente? Não tem a empatia. É uma pessoa ruim. Então a pessoa não bate mais forte o coração, entendeu? E tal, tal. E aí mostra que ele levava as mulheres. Esse aqui, gente, eu vou fazer uma pergunta. E me desculpe a ignorância. Pelo que eu entendi, ele não levava as mulheres à força para o parque. Ele dava uma desculpinha. Ó, vamos ver uma coisa aqui comigo. Vamos ali, não sei o quê. E quando eu já estava no meio do parque, ele atacava. Ele conhecia essas mulheres? Porque o que ele falava para essas mulheres, para essas mulheres, ia até no meio do parque com ele. Pelo amor de Deus, a culpa é só dele, tá? A mulher é uma vítima. Pelo amor de Deus, não é isso não. Mas eu não lembro o que ele fazia. Ele coagia essas mulheres de uma tal maneira. Olha só como o cara é ruim, psicopata mesmo. Aí você diz, não, não sei o quê, me ajuda, fica ali, não sei o quê. Aí levava elas lá. E lá ele atacava. Não é que ele levava a mulher à força, entendeu? Eu não lembro, não, o que era. No filme mostrou mais ou menos, mas eu não entendi. Vamos ver o filme, né? Isso aqui ficou uma alerta, gente. Vamos, né? Mais uma vez, a culpa é só dele. Elas são as vítimas. Não estou colocando a culpa na vítima. Não coloco a culpa na vítima, tá, gente? Mas eu estou falando que para a gente não ser uma vítima, para não pegar ruim para nós, porque se virar vítima nós, né? A vítima que vai sofrer, da gente ficar com o olho aberto, gente. Vamos ficar com o olho aberto, porque no mundo existe muita pessoa ruim, né? Não pode fazer isso. Mas ele... Ah, ele dizia ser fotógrafo? Ah, tá. Dizia ser fotógrafo. Aí, ah, vão ali para a gente tirar uma foto aqui no parque para ficar mais bonito. Que é tipo foto de modelo? Ah, entendi. Ai, gente, muita mulher cai nisso. Porque é um sonho, né? De ser modelo. Um sonho de ser descoberta. Você está em São Paulo? Então, você está na maior cidade do Brasil, não sei, uma das maiores capitais do mundo, São Paulo, né? Então, um olheiro me achar é mais fácil do que, por exemplo, eu moro no interior do Espírito Santo. Se chegar um olheiro aqui, ah, não sei o quê, pô, dá para desconfiar, né? O que você está fazendo aqui? Mas em São Paulo... Ah, entendi. Ele devia falar assim, ah, vou tirar a foto ali e tal. Ai, gente, que dó. Rei da Lábia, né? Me tinha uma conversa. Olha, ele era fotógrafo. Dizia que ia fazer ensaio com elas no mato. Ai, gente, não vamos ser tão inocentes, né? Gente ingênua. A gente não pode ser tão ingênua na vida assim. Tatiana, pelo que eu me lembro, ele abordava as mulheres elogiando, dizendo que era fotógrafo. Então, deve ser isso mesmo, um negócio de modelo, né? Você é muito linda, vamos ali comigo, eu vou tirar foto, não sei o quê e tal. E quando chegava lá, ele atacava as mulheres. Então, ele devia violentar e matar as mulheres, né? Ai, que triste. O Santo é que trabalhava com uma agência e queria tirar fotos. Fora que ele é muito manipulador. Então, ele tinha lábia e tudo e tal, né? Ai, que tristeza. Beleza, entendi. Obrigada, tá, gente? Valeu, obrigada, tá? E aí, tá. E aí, o medo se instala nas ruas da Grande São Paulo. Aí, mostra fechando as lojas. Começou isso mesmo, gente? Começou a fechar a loja mais cedo? Começou toque de recolher? Não sei, não sei. E aí, nós temos aqui as policiais, né? As detetives, que eu achei... As atrizes não trabalham bem, não. O cara... Ótimo, assim. O cara... A cara tem o olhar do homem e é igual. Achei interessante. O ator parece mesmo. Ele tem o olhar mesmo de ruim. Agora, as meninas, não gostei, não, das atuações delas. Pelo menos no trailer. Vamos ver no filme, né? Tá. Acha mesmo que esse caso vai ser investigado? Aí, ó. Só se a gente fizer muito barulho. Então, por isso que foi no Jornal Nacional, aí foi no jornal, né? Então, se a gente fizer muito barulho... Eu acho que é porque, principalmente 20 anos atrás, a culpa é da mulher. Bem feito para a mulher. Quem mandou? Não é? O que eu falei aqui não é colocar a culpa na mulher. Eu estou dando uma ideia da gente ser menos ingênua, né? Porque se você é ingênua e o cara for fazer mal para você, quem vai se lascar é você, não o cara. Entendeu? Foi isso que eu falei. Mas tem gente que põe culpa na vítima. Ah, e a mulher é burra, que não sei o quê. Tem que morrer mesmo. Então, eu acho que, nesse caso, elas quiseram fazer muito barulho para a polícia investigar, né? Diz que foi o Jornal Nacional e tudo e tal. Aí mostra o cara ainda, ó. Ah, vamos tirar a foto aqui. Aqui deve ser a câmera, né? Ai, olha, gente, é muito igual. Gente, parabéns para o ator. Muito igual. O olhar. Pega a imagem desse homem. Eu só olhava desse jeito, só. Ai, que horror. História agonizante, né? Esse aqui não vai para o cinema, não. Esse aqui vai na Amazon Prime no dia 18 de outubro. Eu decorei a data porque é um dia depois do meu aniversário. Tá? Tatiana, desde quando ele foi preso, ele sempre recebia muitas cartas de mulher enlouquecida por ele. É um negócio que eu nunca vou entender. Você pode tentar me explicar. Luana, eu vou te explicar. Você não vai me explicar. Não vai me explicar. O cara violentava e matava mulheres ainda por cima, né? Qualquer pessoa, né? Homens também. Mas eu falo assim, por que uma mulher vai ficar apaixonadinha por um cara que matou e violentou mulheres? Ele vai fazer o quê com você, meu amor? Ele vai te tratar como a princesa da Disney? Você vai ser a ciderela. Eu acho que tem mulher que acha que ela é especial demais. Porque ela... Comigo é igual aquele cara que traiu todas as mulheres dele. Todas. Todas as mulheres. Não, mas comigo é diferente. Não, meu amor. Não é que você é diferente. É o cara que é vagabundo. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Você não vai ser ator especial porque o cara é vagabundo. Não adianta. Não adianta.